Da nossa apresentação podem esperar uma conversa genuína entre dois profissionais experientes nesta área que tentaram partilhar com toda a audiência toda esta experiência, todos esses desafios e evolução de uma tecnologia bastante importante. A nível do novo formato eu acho que é bastante interessante, pois permite-nos chegar a mais pessoas, passar a mensagem de uma forma diferente e acreditamos que para a própria audiência também é mais confortável estarem a assistir-nos no próprio sofá. Muito obrigado.